Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cruzeiro X Coritiba hoje. Onde assistir ao jogo do Brasileirão ao vivo resenha Cruzeiro e Coritiba se enfrentam neste domingo, 16, às 11 horas no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro recebe o Coritiba no Estádio Independência, e quer disputar o G6 do Campeonato, onde assistir Cruzeiro X Coritiba do Brasileirão ao vivo hoje. Neste domingo, dia 16, às 11 horas o jogo Cruzeiro X Coritiba, será transmitido ao vivo pelo Premiere. Como assistir ao Cruzeiro X Coritiba Online? A partida será transmitida pelo Premiere Transmissão Globoplay e Amazon Prime Video 29-07, Atletico Paraná X Cruzeiro, Campeonato Brasileiro Repórter, edição Omepage Jornalista formado pela UFRGS, e pós-graduado em Jornalismo Científico pela Unesp e tem experiência em reportagem, mídias sociais e edição de Omepage. É destaque nos jornais Estadio e Folha de S. Paulo, e está na Exame D de 2020.